As más atuações do Brasil estão fazendo o torcedor sonhar com a volta de Neymar, o torcedor e a mídia em geral. Mas, infelizmente, ele já está mais de um ano parado, ou vai ficar mais de um ano parado, só volta a jogar ano que vem e é muito difícil ele voltar como ele jogava antes. E o Brasil sonha com o título de 2026, que é muito difícil pelo futebolzinho que está jogando. Confira o vídeo, deixa o seu joinha, créditos ao Seleção Esporte TV da Globo. Mas é curioso como o Dorival lida com o Hendrick. Porque o Hendrick entra contra a Inglaterra, faz gol, entra contra a Espanha, faz gol. Na Copa América, só é titular porque o Vinícius Júnior fica suspenso. Ele joga como titular, o único jogo como titular na Seleção Brasileira. No jogo seguinte, ele nem entra no campo. O Pedro seria o titular, e o Pedro se machuca, ele muda de esquema, nem coloca o Hendrick. E agora vai ser titular. Fora, eu tenho um pouco de dificuldade de entender, assim, mais ou menos, como o Dorival lida com o Hendrick. Essas mexidas, óbvio que o Dorival queria o quê? Oxigenar o time, mudar a característica de jogador. Mas o time ficou com o mesmo desenho, né? O cara, o habilidoso, aberto pela ponta direita com o pé canhoto e tal. E o Gerson no meio, um controlador de jogo. Então, assim, por isso que me decepcionou muito o segundo tempo. Nem o Dorival conseguiu mudar um pouco a característica do jogo com substituições. Ele tem um bom banco para fazer isso. Agora, eu achei o jogo muito igual, porque hoje o Equador é uma seleção igual a nossa. Ou melhor, a gente se igualou, a gente desceu tanto, e o Equador subiu, a gente se igualou a eles. Eles somaram mais pontos do que o Brasil nas eliminatórias, mesmo com a derrota de sexta-feira. Eles têm um ponto a mais do que o Brasil. Porque eles sofreram uma punição, perderam três. Fizeram uma Copa América melhor que a do Brasil. Então, eu já imaginava que fosse ser um jogo muito brigado, muito disputado, porque é... É um jogo duro, sim. A realidade hoje da nossa seleção é essa. Se a gente não vencer hoje, se a gente perder hoje, a gente pode cair para o sexto lugar. Seria muito ruim para essas semanas até a próxima data FIFA. Voltar para o sexto, que foi a posição em que começamos. O Equador vencer nos seus jogos, o que não é difícil. E o Brasil perder do Paraguai, o Brasil cai de novo para o sexto lugar. Agora, a gente está falando do Neymar. De 2018 para cá, o Neymar disputou apenas 46% dos jogos dos clubes dele, menos da metade. Então, o Neymar vem tendo dificuldade, não é de hoje, físicas para estar em campo. Então, em 2018, foram 29 jogos e 26 ausências, 52% de presença. Aí, em 2019, 21 jogos, 35 ausências, só 37% de presença em campo. Em 2020, 27 jogos, 19 ausências, 59% de ausências. Em 2021, 33 jogos, 28 ausências. Aí, ele conseguiu jogar mais da metade das partidas, 54%. Em 2022, ele fica ausente 76% dos jogos. Aliás, desculpa, ele é presente em 76% dos jogos, com 35 jogos e 11 ausências. E em 2023, só 26%, né? O ano da lesão dele. Esse ano, 0%, não entrou em campo. Então, o Neymar é um jogador que, de 2018 para cá, de fato, cara, ele vem tendo dificuldade para estar em campo com frequência. Como eu não estou preocupado, sinceramente, com todo o respeito ao clube dele na Arábia Saudita, meu foco é seleção brasileira, é perfeitamente possível que ele jogue pouco no clube, chegue inteiro na Copa e arrebente na Copa. Mas a gente está vendo um jogador que está em declínio físico. Que as lesões estão levando a um acelerado declínio físico dele. Tomara que ele reverta isso. Mas são os fatos. A gente está vendo os fatos. No período que ele esteve no PSG, ele foi um jogador muito caçado em campo. Muitas das lesões eram por embates físicos, com coivência da arbitragem, inclusive. A gente sabe que o Neymar é um jogador polêmico e tudo mais, mas no PSG os jogadores e os adversários tinham a liberdade para bater no Neymar. Essa era a verdade. E algumas das lesões foram realmente por traumas de carrinhos dados. Poxa, Jéssica, mas só o Neymar? Lá jogava o Messi, o Mbappé, só o Neymar era perseguido na França? Não, mas o Neymar era um pouco mais a conta. O Neymar era o perseguido na França? Mas ele era, além da conta, eu achei bastante. Em alguns lances era descomunal, como os jogadores batiam nele, os adversários. Não justifica. Claro que ele é um jogador que precisa cuidar da forma física e ter todo esse comprometimento. Mas no PSG isso aconteceu algumas vezes. É uma preocupação, porque de qualquer maneira é um corpo que está sendo lesionado. A gente sabe que não volta 100% depois que você estoura os ligamentos do seu pé. Eu já tive lesão assim. É difícil, você tende a lesionar de novo o mesmo lugar. Então, eu tenho muitas dúvidas se o Neymar vai conseguir estar na Copa de 26 por causa desse histórico. E ele, por causa disso, precisa se cuidar muito mais do que os outros. Ele precisa estar afim, por causa desse histórico dele, de se cuidar o dobro dos outros, cara. Então, ele é um articular, tem que se cuidar. O dobro dos outros. Tem que ser uma vez atleta, tem que ser três vezes atleta. Aquela tese dele de que ele pode levar a vida fora de campo, como bem entender, que isso não vai influenciar, claramente não cabe na existência dele como jogador de alto nível. Se ele quiser passar em Copa, não. Se ele quiser ser um jogador de alto nível, internacional, para disputar uma Copa, desequilibrar, ele vai ter que se cuidar três vezes mais. Mas, na história do Neymar, a gente não tem problema dele nos clubes com relação a isso, assim, né? De ser um jogador indisciplinado, que falta treinamento, que dá trabalho para a comissão técnica por não se dedicar nos treinamentos, nas recuperações. A gente não tem no histórico dele Barcelona, PSG, no próprio Rilau agora, na Seleção Brasileira, no Santos. É, cara, ele foi para um cruzeiro, né? Em plena recuperação de cirurgia. Mas com autorização do clube, né? Exatamente. Com autorização. Mas, assim, foi para um cruzeiro, né? Nunca teve um ato de indisciplina do Neymar, assim como a gente já teve em outros atletas, assim, ah, faltou a sessão de fisioterapia, ah, não deu sequência ao tratamento médico. Que a gente saiba... Ele sempre foi muito profissional, ele sempre cumpriu o que foi combinado. Ah, o clube liberou? Ok, o clube liberou. Ah, a Seleção deu folga aqui? A Seleção deu folga aqui. Ah, aqui é hora de treinar? Aqui é hora de treinar. E ele estava lá treinando. E eu não tenho motivo nenhum para defender ele, mas só acompanhando a carreira dele, dá para ver que ele... A gente não... Cara, o Neymar é um cara que... Mas o próprio Jorge Jesus... Ele é objeto da imprensa 24 horas por dia. O próprio Jorge Jesus, treinador dele, fala que o Cristiano Ronaldo é um cara que quer muito mais do que ele. É, mas aí são questões... O Cristiano Ronaldo é uma máquina de preparação. Mas a gente não pode comparar muito, né? Escolhas de vida. É, escolhas de vida e como você encara a sua profissão. O cara é obcecado, o Cristiano Ronaldo é obcecado. Pela performance própria dele, né? Física, né? Assim, eu não tenho nenhuma dúvida de que o Neymar... Ele é mais velho que o Neymar também, né? E bem mais inteiro. Está jogando mais do que o Neymar. Não teve problemas de lesão sérias também ao longo da carreira também. Isso intercede. Será que uma coisa também não leva a outra? A maneira como o Cristiano encarou a vida dele? Não, sabe por quê, Isaac? Aí eu vou defender de novo. Porque quando eu machuquei, eu tive minha lesão articulada do joelho direito, primeira lesão. Eu estava muito forte fisicamente, eu treinava muito. Eu tinha um preparador físico particular, que inclusive morou comigo na Turquia. Eu machuquei no Vasco. Ele veio comigo para cá e eu machuquei exatamente na época que eu estava mais forte, percentual mais baixo e me cuidando mais. Mas, Ramon, você acha que não faz nenhuma diferença você se recuperar num cruzeiro e numa academia, num pós-cirurgia, de muleta? Dependendo do tempo da lesão, da fase da lesão que você está, realmente sim. Porque daí o seu joelho vai inchar, você vai ficar muito tempo em pé, vai ter um desgaste. Foi autorizado pelo clube, beleza. Mas se foi autorizado pelo clube, pelo médico... Perfeito. Eu não tenho conhecimento profundo do que foi combinado com o Hilal. Mas que foi autorizado foi, porque ele não descumpriu nenhuma regra do clube. Eu imagino que os médicos também estejam cientes do que está acontecendo, do que estava acontecendo. Mas que realmente impacta na questão dessa recuperação, do joelho ficar inchado, dependendo da fase que ele estiver. E assim, eu quero ver o Neymar bem, cara, porque eu sou torcedor da seleção e eu acho que a seleção tem chance de jogar na Copa? Tem, mas depende muito do Neymar estar bem. Então eu quero ver o Neymar bem na seleção brasileira, vestindo a 10 e chegando em uma decisão de Copa, que eu acho que a gente merece ver isso. E eu ainda acredito, cara, nele, assim como um atleta profissional, da bola. Agora, eu acho que ele precisa se dedicar muito, cara. Mais do que ele se dedicou ao longo da vida dele. Vai ter sofrimento na vida dele. Os últimos anos mostram declínio físico. E ele sabe disso. Ele sabe que vai ter que sofrer um pouco para chegar lá. E voltando àquela pergunta que eu fazia. Depois de sexta-feira, ficou um papo, né, sobre o jogo da seleção ser atraente, ser espetáculo. Dorival, afinal, dá para dar espetáculo. A gente vai ter um jogo mais bonito, mais agradável. Hoje à noite, Dorival, responda, por favor, treinador. E não vai acontecer do dia para a noite. Não adianta nós criarmos uma ilusão ao torcedor. Olha, nós sairemos dando espetáculos e resultados. É mentira. Isso daí vai acontecer, eu garanto a vocês. Mas demanda tempo. Demanda um amadurecimento dessa estrutura toda, que está sendo mexida muito, e que, com certeza, daqui a pouco, ali na frente, nós vamos encontrar um caminho. É um trabalho bem diferente de um clube. No clube, no dia seguinte, você jogou hoje, e no dia seguinte você já começa a corrigir aquilo que foi feito, aquilo que foi apresentado. A melhorar ainda mais os pontos positivos que nós tivemos. Numa seleção, não. Quando acabar o jogo amanhã, dois, três vão para Londres, Danilo vai para a Itália, Dorival e Comissão vão para o Rio de Janeiro, nós vamos sentar na frente de televisões, ou ao vivo, em algumas partidas do Campeonato Brasileiro, e estarmos ali presentes. Então, é um outro tipo de trabalho completamente diferente. Perfeito. É assim a vida de todas as seleções. Nenhuma delas tem as condições ideais. Nem se me parece mais o Dorival do que aquele ali. Sabe? Se a gente for fazer... Pô, como que você enxerga o Dorival, Eric? Eu enxergo o dessa resposta, não o dessa resposta, sabe? E essa dificuldade é comum a todas as seleções. Nenhuma delas tem as condições ideais de trabalho. Nenhuma. Todas trabalham desse jeito aí. Se reúne de vez em quando, treina há pouco tempo, e tem que se virar nos 30, porque essa é a realidade do futebol das seleções. Eu acho... Zé, desculpe te interromper, eu acho que faz sentido, assim. Claro que a gente vai levar um tempo para ver a seleção jogando bem, mas lembro que a seleção teve um período de treino pré-Copa América. E o Dorival, naquela oportunidade, disse, não, a seleção vai jogar bem, vocês vão ver a seleção jogando bem, porque era o que ele estava vendo nos treinamentos. Inclusive, eu dei uma entrevista no Redação, semana passada, e ele fala exatamente isso. Ah, eu tinha convicção pelo que eu estava vendo nos treinos, que a seleção ia jogar muito bem na Copa América. Não conseguiu. Eu acho que... Até ele teve tempo para treinar, não é que ele não teve nenhum tempo. A gente não está conseguindo ver aquilo que ele chegou a prometer na Copa América, não está acontecendo.